Considere que no bojo do desenvolvimento do planejamento estratégico de uma organização tenha sido utilizada como ferramenta na fase de mapeamento, a matriz SWOT. Com tal ferramenta serão identificados ou estabelecidos a de amor. Quem chegou? Todo mundo? A de amor? As forças e fraquezas da organização e os desafios e oportunidades apresentados pelo cenário externo. Está respondido o jeitinho que tem caído em prova de concurso? Tudo bem?